Bem, coletiva com o Meia Echeveria do Campinense O Echeveria, o Campinense tem um jogo muito importante A gente vem falando que toda partida é importante Mas os jogos vão se afunilando Há dois jogos para acabar essa primeira fase Três, quatro equipes brigando por essa última vaga praticamente Vocês estão cientes da responsabilidade, Echeveria, dessa partida contra o Afogado? A gente está muito ciente, como você falou, cara A gente sabe da importância que tem esse jogo Se a gente conseguir uma vitória E eu acho que se combinar alguns resultados A gente já volta com a classificação na bagagem Então sabemos da importância E o grupo todo está muito concentrado para esse jogo E o que é que tem que se fazer de diferente Para conquistar uma vitória que a equipe ainda não conseguiu até aqui Uma vitória fora do campo? A única coisa que a gente tem que melhorar e fazer diferente Como você falou É caprichar no último passo A gente está errando muito Caprichar nesse último passo e nas finalizações A gente está fazendo grandes jogos Jogos bons com posse de bola Com movimentação, com tudo Só que estamos pecando nesse último passo Nessa última tomada de decisão Como a gente fala Então estamos trabalhando nisso Estamos trabalhando muito para melhorar isso E tentar, como falei Trazer essa classificação já agora no sábado Esses fatores que você relatou Podem ser rapidamente bem sucedidos Através do comando do professor Luciano Silva Que entrou agora com o outro? Cara, independente seja Luciano Ou como tinha sido ele A gente já vinha trabalhando isso Porque faz tempo que estávamos pecando nisso Então faltou Além de caprichar Faltou aquele toque de sorte Como o pessoal fala Para nós conseguimos mais vitórias Ao longo desse campeonato